Oi pessoal, tudo bom? Bom, primeiro gostaria de dar um recado para vocês que sexta-feira nós não vamos ter aula devido à paralisação, dia 28 de abril, paralisação nacional. Então, pela impossibilidade de transporte de alguns de vocês, a aula não vai acontecer presencial, mas ela vai acontecer à distância, tá? Então, vocês vão ter aula. Eu vou disponibilizar esse vídeo tutorial na sexta-feira, vocês vão seguir os requisitos da tarefa e a mesma atividade que a gente faria em laboratório de informática, vocês vão fazer isso aqui em casa no computador de vocês. Então, vocês vão ter o prazo até o dia 5 de maio para entregar essa tarefa até às 7 horas da manhã. Essa atividade, pessoal, de submissão de itens no Space, ela é individual, não pode fazer em dupla, cada um tem que fazer a sua tarefa sozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem essa dúvida para a Gabriela Pratis, que é a nossa monitora, tá ok? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona a tarefa. Lá vamos nós. Bem, pessoal, então, a tarefa, tá? Ela está disponível para vocês no Moodle, todos os requisitos da tarefa, tá? No dia 24 a 30 de abril. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai fazer o processo de submissão de itens no repositório digital. E agora eu vou passar um vídeo tutorial explicando passo a passo de como vocês vão fazer para realizar essa tarefa. Então, pessoal, quais são os requisitos, tá? Cada aluno deverá submeter dois itens à comunidade TIC 3. Então, cada... vocês vão observar aqui no Space, cada... que existem comunidades diferentes. Tem a comunidade da disciplina de PGBD, tem a ABD, tem a comunidade TIC 3 matutino, que é essa comunidade que vocês vão utilizar para poder fazer as atividades, tá? Ok, pessoal? Então, voltando aqui. Então, vocês precisam submeter, né? No mínimo, dois itens. Então, vocês podem escolher. Não pode ser o mesmo item. Um TCC e um artigo científico, ou um TCC e uma resenha, ou um artigo científico e uma resenha, ou... E assim sucessivamente, tá? Mas são dois itens. Não esqueçam disso. Dois itens. E aí tem que ser itens de alunos da Udesc, tá? Porque a nossa coleção, nós vamos criar uma coleção de publicações acadêmicas dos estudantes da Udesc, ok? Aonde vocês vão buscar essas publicações, pessoal? Vocês podem buscar no Pérgamo da biblioteca, tá? Vocês podem fazer a pesquisa no Pérgamo da biblioteca, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de um TCC que foi publicado por mim, quando eu era aluna de graduação da Udesc. Então, vocês podem fazer uma pesquisa no Pérgamo, ou vocês podem fazer uma pesquisa no Google geral. Podem digitar, por exemplo, a palavra TCC, Biblioteconomia, Udesc. E aí, pessoal, se vocês digitarem as palavras certas, as palavras-chave corretas, vocês vão verificar que vão existir vários resultados, vários TCCs de acadêmicos do curso de biblioteconomia da Udesc. Então, vocês vão baixar um desses TCCs e vocês vão fazer o que? O processo de submissão desse material na plataforma do DSpace, tá? Então, o que que essa tarefa está relacionada? Vocês vão criar uma base de dados, aí vocês precisam dos itens, baixar esses itens e descrever esses itens, né? Escrever o conjunto de metadados para poder depois recuperar esses itens. Então, voltando aqui aos requisitos da tarefa. Então, existem três tipos de coleções, tá? Que foram criadas para vocês aqui no repositório digital do DSpace. Então, existem coleções de artigos científicos da Udesc, tá? Coleção composta pela produção científica. Então, aqui vocês só vão submeter artigos científicos. Existe uma coleção de resenhas, tá? Então, quem foi escolher resenha, se vocês fizeram alguma resenha em algum trabalho acadêmico e vocês quiserem fazer a submissão da resenha que vocês mesmos produziram, vocês podem colocar. E essa aqui é a coleção só de TCC. Então, não misturem as coleções, tá, pessoal? A coleção de artigo é para artigo. Aí vocês vão buscar no Google fazer a mesma coisa. Pesquisa no Google, artigo científico, Udesc, tá? Então, qualquer artigo científico que tenha sido publicado por alunos, por acadêmicos, dá o Udesc. Se vocês pesquisarem, tem bastante coisa. Coleção ou coleção de TCC, aí faz a pesquisa no Google, TCC, acadêmicos, Udesc. Pode ser do curso de biblioteconomia, pode não ser. O interessante é que fosse uma coleção de TCCs, né, do curso de biblioteconomia, mas como ela é uma coleção geral, é a coleção dos trabalhos, de conclusão de curso da Udesc, pode ser de qualquer outro curso, mas tem que ser da Udesc, tá? Então, vocês vão ter que submeter, escolher dois itens de duas coleções diferentes, né? Um item, desculpa, de uma coleção e um item de outro, ou seja, dois itens, né, de coleções diferentes. O prazo de envio é sexta-feira até o dia 5 de maio, 7 horas da manhã. E a URL do repositório é essa. Então, vocês vão clicar nessa URL que eu anexei na tarefa para vocês e vocês vão entrar automaticamente no repositório experimental do Dispace do Labtec GCI. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é clicar em entrar, tá? E o que ele vai pedir? Ele vai pedir um endereço de e-mail e uma senha. Como vocês não cadastraram ainda esse endereço de e-mail e essa senha, vocês vão clicar aqui, vocês estão vendo que tem uma barra aqui, né, de opções, uma barra de menu à direita, vocês vão, nas opções Minha Conta, vão clicar em Cadastro, tá? Aí o primeiro processo é cadastrar uma conta de e-mail, de preferência a mesma conta que vocês usam para acessar o SIGA, o e-mail que vocês mais utilizam para acessar o Dispace. Vocês vão digitar uma conta de e-mail de vocês e vão clicar em Cadastro, tá? Então, esse endereço será verificado e usado como nome de login, ok? Aí, aqui no caso ele está dizendo que ele já está sendo usado, né? Eu vou colocar outro só para vocês verem que mensagem que será enviada. Aí ele vai dizer, né, ele vai apresentar para vocês um recado dizendo Um e-mail foi enviado para quieto2013.com, contendo uma URL especial e outras informações. Então, vocês vão abrir a caixa de e-mail de vocês, tá? E o que vocês vão procurar? Procurem em lixo ou em mensagens indesejadas o e-mail com o convite, tá? Por que que em lixo ou em mensagens indesejadas? Porque geralmente esse tipo de mensagem quando manda assim automática de um servidor A conta de e-mail de vocês pode achar que é um spam, que é uma propaganda, tá? Aí, pessoal, vocês vão aguardar um minutinho, dois minutinhos, mais ou menos Para ver se o convite foi enviado para vocês, tá? Estou aqui esperando para ver se aparece alguma coisa Deixa eu pesquisar aqui Chegou uma mensagem nova E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vocês vão receber uma URL para clicar e confirmar e realizar o cadastro de vocês, tá? E aí, quando essa mensagem aparecer, o que vocês vão cadastrar? Vão cadastrar o nome de vocês, o sobrenome, um e-mail de contato, o telefone, que não é obrigatório, tá? E vão cadastrar uma senha E aí, vocês precisam fazer isso para vocês poderem entrar na conta de vocês Eu vou entrar aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, após fazer o cadastro, vocês vão ter acesso a essa tela E aí, vocês vão clicar na comunidade de TIC3 matutino E vão, irão realizar a submissão de um item, ok? Aí, primeiro passo, vocês têm que escolher a coleção Então, se for um artigo científico, vocês vão clicar em artigo científico Se for uma resenha, vocês vão clicar em resenha E se o item que vocês desejam depositar for um TCC, vocês clicam em coleção de TCC Então, primeiro, antes, vocês têm que fazer a pesquisa de dois itens Vão procurar um artigo de um acadêmico da UDESC, uma resenha Ou uma resenha e um TCC, ou um TCC e um artigo, tá? Vou clicar aqui em coleção de TCC Para fazer a submissão Aí, vocês vão colocar, né? Posso buscar na coleção, como não tem nada, né? A gente vai ter que fazer a submissão E aqui tá dando uma descrição dessa coleção Coleção que compõe a produção acadêmica da Universidade do Estado de Santa Catarina Aí, vocês vão clicar em submeter um novo item à coleção, ok? E aí, pessoal, o que vai aparecer? Vai aparecer para vocês uma série de itens, né? Uma série de campos, que seriam os metadados Que vocês vão preencher para descrever esse documento, tá? Então, no caso, se fosse o meu TCC, que eu faria o depósito, né? Eu colocaria o meu sobrenome Último nome, por exemplo, Silva Passos Primeiro nome Quetri Se tiver mais de um autor, eu vou clicar em adicionar Mas como só tem um autor, eu só coloco o primeiro nome, tá? Se eu quiser ser mais completa E colocar o sobrenome, né? Aria Os dois E o último nome Passos Aí, o título do TCC, tá? Deixa eu buscar o título do meu TCC Tá aqui Livro Ilustrado Infantil Um Estudo Ok Aí, se tiver dois pontos, né? Se tiver um subtítulo, coloca Ok Outros títulos, né? Se tiver um outro título Um título alternativo Geralmente, se o trabalho for traduzido ou não, né? O ano Da obra Tá? Se for uma revista, geralmente a gente trabalha com mês e dia Que no caso não é necessário colocar isso A publisher, tá? O que é publisher? Percebam, pessoal, que os campos estão em inglês, tá? Mas não tem problema, pessoal Só usar o Google Tradutor Eu não sei o que é um publisher, tá? Copia a informação Clica no Google Tradutor, né? E cola Pra vocês poderem saber o que é cada campo, né? Então Aqui no caso, o publisher seria o editor, tá? Ou a editora Como é um TCC, aqui no caso A editora Nossa, agora eu já me perdi Aqui, achei Seria o desk Aqui, se tiver algum padrão De citação Aqui no caso Não precisa responder Tá? Se tem um número De série Ou algo parecido Pra no caso de revistas, né? Tem o volume O número E seria colocado Relatório Ou o número do trabalho Que também no caso Não teria um número específico Pra TCC Algum identificador, tá? Por exemplo Se for uma revista Tem que ter o ISSN Que se for um livro Tem um ISBN O tipo de documento Então pode ser livro Capítulo de livro Objeto de aprendizagem Uma imagem Uma imagem 3D Um mapa Uma planta Uma apresentação Uma gravação acústica Musical Oral Um software Um relatório técnico Uma tese Um vídeo Um paper, né? Ou outros Como é um trabalho acadêmico Ele se encaixa tudo Na categoria de tese, tá? Tanto dissertação Como tese Como monografia E como TCC Então a gente classifica Como tese Aí em idioma Que infelizmente Não tem português Vocês podem colocar Em inglês Ou espanhol Tá? Aqui no caso Eu vou botar espanhol Que seria o idioma Mais próximo Ao que a gente teria E aí vocês vão clicar Em próximo Depois eu vou verificar O assunto Das palavras-chave Do TCC Aqui tá vendo Que a gente tem Alguns assuntos Livro ilustrado infantil Deixa eu colocar aqui No cantinho Agora que chegou O e-mail de confirmação Então aqui Livro Ilustrado infantil Informação do leitor Tá? Vou clicar aqui Em adicionar Outro assunto Ilustrador Vou adicionar Aí o outro assunto Vocês podem verificar Pessoal O assunto Na ficha catalográfica Ou no resumo Do TCC Tá? Da obra que vocês forem Fazer a submissão Então aqui no caso Que palavras-chave Seriam os assuntos Livro ilustrado infantil Formação do leitor Ilustradores E ilustração Aí tá faltando A palavra ilustração Ilustração Daí clico em adicionar Ok? Aí seleciona as três As três Os três assuntos Aí resumo Vem aqui Pega o resumo Da obra Copia Tá? Geralmente a gente precisa Ter acesso a esse resumo E cola Cola o resumo Aqui O que seriam Minhas sponsors Os patrocinadores Não teve patrocínio Eu tive que fazer O TCC Com meus recursos Bem pessoal Voltando aqui A descrição A gente pode dar uma descrição Sobre do que trata o documento Então é um trabalho De conclusão De curso Tá? Da biblioteconomia E aí O próximo passo Clica em próximo Tá? Não clica em salvar e sair Porque ainda não terminou o processo de submissão Tá vendo que aqui tem uma janela Com o passo a passo Do que deve ser feito Esse salvar e sair É quando a gente quer salvar um item Pra terminar a submissão dele depois A gente pode deixar a submissão pela metade Depois de completar em outro momento Mas não é isso que a gente quer A gente quer prosseguir E fazer o processo todo até o final Tá? Então É A internet tá um pouco lenta Vamos esperar aqui Pra ver o que vai acontecer Bom pessoal Aí o próximo passo agora É selecionar o arquivo E enviar o arquivo Tá? Vou pegar ele Tá aqui na minha área de trabalho O TCC Aqui faço Escolher O artigo já foi submetido Tá? Ele vai ficar disponível No No repositório E a inscrição do arquivo No copo TCC Que é Tripassos Eu posso fazer um upload E o envio de outro arquivo Tá? Um arquivo que complemente esse Mas no caso não precisa mais Outro arquivo E clico em próximo Novamente Bom pessoal Então continuando Né? Então aí vocês vão clicar em próximo E aí vai aparecer A tela de revisão Né? Revisão da submissão Então vocês vão conferir Pra ver se o título Tá certo Tá? Pegar a obra Né? O TCC E vão verificar Se o título Do TCC Está correto Né? Então aqui Vamos comparar Livro do Estado Infantil Estudo Vamos verificar Se o ano Está correto Vamos verificar Se a editora Está correto Né? No caso aqui Não tem editora Porque é um TCC Mas como A publicação Ela fica Sob a responsabilidade Da universidade Da UDESC Né? Da Da Universidade do Estado De Santa Catarina Então a gente coloca Ela como uma Editora O tipo de documento Tem que estar correto Também Né? Porque depois Pessoal Vocês vão poder Fazer a recuperação Da informação Por tipos De documento Então por exemplo Se eu quiser fazer Uma estatística Do meu repositório Digital Né? E querer verificar Quantas teses Eu tenho Registradas Depois eu consigo Saber Né? Depois se eu quiser Saber por exemplo Quantos documentos É Foram Quantos itens Né? Foram Submetidos ao repositório Digital Que pertencem Ao DESC Eu consigo Gerar estatística Depois Se eu quiser Saber por exemplo Quantos documentos São de 2008 Ou são de 2008 Até 2017 Né? E assim sucessivamente Aí aqui Seria o resumo Ou abstrato Do item Né? Que aí é só copiar E colar Não tem muito Muito segredo Em relação a esse aspecto E aí A gente vai clicar Em próximo Novamente Tá? Pra poder Finalizar Processo de revisão Aí ele vai passar Pra questão De licença Né? Ou seja É Todo documento Que é postado Num repositório Digital E vocês tem que Prestar atenção Nisso Ele tem Né? A questão Da licença Ou seja É A licença Que protege O direito Autoral Né? Do criador Da obra Então eu não posso Por exemplo Pegar um CD de músicas Né? Do Coldplay Por exemplo E Fazer o auto Arquivamento Fazer o arquivamento Das músicas Deles Por quê? Porque eles têm Direitos Né? Eu tenho uma licença De copyright Né? É Em cima Da tua obra Então Toda a Forma de Reprodução Ou distribuição Da Daquele CD Das músicas Do Coldplay Por exemplo São De autoria Da gravadora Que eles Né? É Fizeram A A criação Do CD Ou do DVD De eles Então tomem Cuidado Com o tipo De documento Que vocês vão Inserir Nessa plataforma Pessoal Nesse repositório Porque a partir do momento Que eu clico ali Em completar E mando Terminar A revisão Esse documento Ele já está sendo Automaticamente Recuperado No Google Tá? Se vocês Fizerem o teste Né? Mandem o A resenha De vocês Por exemplo Esperem Esperem uns Cinco minutinhos E depois Tentem fazer o teste Ou no outro dia Tentem fazer o teste De Digitem exatamente O título Na forma como Vocês colocaram Do documento Vocês já vão Poder recuperar O documento De vocês No Google Então tem Alguns problemas Algumas questões Né? De alguns alunos Que até fizeram Já o exercício De submissão De itens No The Space Tiveram problemas Porque pegaram Livros E-books Que não tinham Licença Para isso Já pegaram Capítulo De livro Ou Informações Assim Que tinha Questão Da licença E essa licença Não foi respeitada Tá? Então Qual é a lógica Por trás Dos documentos Dos itens Que são submetidos No repositório Digital É que Os arquivos Sejam abertos Ou seja Qualquer pessoa Pode usar Pode copiar Pode distribuir Pode compartilhar Com outras pessoas Desde que Não se mude A autoria Da obra Né? Não posso simplesmente Pegar um artigo ali Que eu vi Por exemplo Da Andresa Aí vou mudar O título Ou vou mudar Algumas partes Do texto E vou dizer Que fui eu Que fiz Não Né? Então isso aí Fere a questão Dos direitos autorais Que é um assunto Que é bastante polêmico Quando a gente trata Da questão Dos repositórios digitais Né? E Das questões De direito autoral Como que serão protegidas As questões De direito autoral Dentro desse tipo Dentro desse tipo De plataforma Então aqui No último passo A gente está Dizendo o que? Isso aqui é como se fosse Um termo de responsabilidade Pessoal Só não tem uma assinatura Mas quando eu clico aqui Eu concedo a licença Isso aqui tem validade jurídica Isso aqui tem validade digital É como se eu estivesse assinando O meu nome aqui Dizendo que eu concedo A licença Desse arquivo Que eu estou submetendo A plataforma Para que ele possa ser reproduzido Traduzido E distribuído Em todo o mundo Tá? Então eu vou conceder o que? A licença de distribuição padrão E aqui tem outras informações Que estão em outros idiomas Mas o que é importante? Eu não estou cedendo A criação intelectual Da minha obra O que eu estou cedendo É a livre distribuição Ou seja, o meu arquivo Ele é aberto Qualquer pessoa pode repassar ele Para quem ele quiser Sem que isso tenha consequências Processuais Tá? Então o que eu estou querendo dizer Que a gente tem que tomar cuidado Com o tipo de material Que a gente distribui E que a gente disponibiliza na web Tá? Se eu pegar, por exemplo Um livro Né? De um autor Que não é um arquivo aberto Que não é uma licença copyleft E eu simplesmente Disponibilizar Digitalizar Esse livro Ou capítulos Desse livro E disponibilizar Esse livro na web Vocês acham que isso É correto Ou está errado? De acordo com a lei De direito autoral Isso está Errado Tá? Isso é crime Isso é pirataria Isso Eu não posso Reproduzir E distribuir Uma obra Que não é minha E que não foi autorizada Para isso Professora Como eu sei se ela foi Autorizada ou não? Pelo tipo de licença De distribuição Tá? Então é isso que vocês têm Que tomar cuidado E prestar atenção Então aqui eu posso Salvar e sair Ou eu posso clicar Em submissão completa O melhor é clicar Em submissão completa Que aí Vocês vão receber A informação De que Sua coleção Seguirá o processo De revisão Né? Ou seja É Eu tenho uma política Que eu posso fazer No meu repositório Que geralmente É dessa forma Que ela é realizada Em que Uma pessoa Um revisor Vai ficar responsável Para verificar Se as informações Que foram Inseridas Né? Que foram descritas Nos metadados Do arquivo Se elas são verdadeiras Se não apresenta Nenhum erro Se nenhum campo Foi inserido No local errado E se o arquivo Que eu fiz O depósito Né? Se o item Que eu depositei Ele realmente Trata-se Do item Que eu descrevi Porque às vezes Isso pode acontecer Propositalmente Ou não Propositalmente Alguém está Descrevendo Um item Sem querer Vai lá E envia Um outro arquivo Que não tem nada A ver com aquele item Que eu estava Descrevendo Então Você Eu vou Depois que vocês Criarem a conta De vocês E depois que vocês Fizerem o processo De submissão Do arquivo O ideal Seria que Outras pessoas Fizessem esse processo De revisão Da coleção Mas depois Que eu Verificar Que vocês Entraram Na plataforma E fizeram A submissão Dos itens Eu vou Fazer com que Vocês Mesmos Sejam As pessoas Que depositam Os itens E os revisores Ao mesmo tempo Só para vocês Verem Como que é a tela Da pessoa Que faz a submissão E da pessoa E do papel Que é responsável Pela revisão Do item E aí E aí Só depois Que vocês Aprovarem O item Da coleção É que ele De fato Vai poder Fazer parte Da coleção Do dispê Então Aqui até Esse momento É como se O arquivo Que eu enviasse Ele ficasse Num limbo O que Significa isso Isso aqui Na verdade É um processo De segurança É uma etapa De verificação De segurança Para verificar Se o que Realmente As pessoas Estão depositando De fato É o que Elas estão Descrevendo Né Porque se não Houvesse Esse controle Pessoal Um usuário Mal intencionado Simplesmente Poderia Inserir Vários itens Que ferem Com a política Com o escopo Do repositório Né Podia fazer Alguma brincadeira E enviar Vários itens Que não tem Nada a ver Com o que Está sendo escrito Então para evitar Esse tipo De problema A gente confia Nas pessoas Né Porque a A política A filosofia Que tem por trás Do space É Vamos fazer Com que o usuário Ele mesmo Traga conhecimento Para o repositório Que ele contribua Com suas fontes De informação E num repositório Institucional Né De uma universidade Isso vai Na mesma linha Né De fazer com que Com que os próprios Universitários Universitários Produzam Conhecimento E eles Mesmos Façam O arquivamento Desse item E isso é fantástico Né O bibliotecário Não precisa ficar Responsável Pelo processo De submissão De item Por item Item Por item São milhares São milhares São milhares De pessoas Milhares De turnos Milhares De cursos Que produzem Conhecimento Em diversas formas E Em diversos momentos Diferentes Então essa possibilidade É fantástica Tá Então a gente vai receber Ao final Um e-mail De notificação Então pessoal Vocês só vão ter certeza Se o arquivo Foi submetido Ou não Recebendo esse e-mail Dizendo que a submissão Foi incluída Na coleção Né Ou caso tenha algum Problema com o seu e-vinho Também a gente vai poder Receber o e-mail E eu também posso Verificar o estado Da submissão Visitando a página De submissões Então eu vou clicar aqui Ir para a página De submissões Então tá vendo aqui Eu fiz dois testes O primeiro eu fiz Na coleção de artigo Né E o segundo Eu fiz na coleção De TCC Então você pode iniciar Uma nova submissão Para enviar um novo item E o processo De submissão Incluir a descrição De um item Né E cada comunidade A coleção Pode definir Sua própria política De submissão Claro Cada coleção Pode ter uma política Diferente Tá Então é isso pessoal Bom trabalho Se cuidem Se qualquer dúvida Usem o fórum Para conversar Com a Gabriela Prates Ou usem o fórum Do mundo Para Se vocês tiverem Alguma dúvida Referente ao processo Então Vocês têm Primeiro Vocês precisam Escolher Um TCC Um artigo Ou uma resenha Vocês precisam Enviar no mínimo Dois itens De coleções diferentes Né Ou um TCC Ou um artigo Ou um artigo Ou uma resenha Ou um TCC Ou uma resenha Vocês precisam Baixar esse item Para que vocês Consigam verificar ele E checar Todas as metadadas De descrição Descrever esse item Detalhadamente Tá pessoal O segredo Aqui É descrever Esses itens Item por item Descrição Por descrição Quais elementos Geralmente são Obrigatórios Pessoal Autor Título Data Local Se for um documento Eletrônico Se tiver o RL De acesso Vocês também Insiram todas Essas informações Elas são fundamentais Para vocês poderem fazer Uma boa descrição Do item E para depois Poderem fazer Uma recuperação Desses itens Tá Então é isso pessoal É esse o objetivo Da tarefa De vocês Não esqueçam Que vocês precisam Acessar o RL Que está disponível No Moodle E está disponível Dentro da tarefa E que vocês Tenham até A próxima sexta-feira O dia 5 de maio Às 7 horas da manhã Para poder fazer Essa tarefa Não deixem Para a última hora Tá Porque vocês Podem ter dúvidas E essas dúvidas Elas precisam ser sanadas Em horário Diurno E a Gabriela Ela tem Outras funções Eu também Então vocês precisam Se vocês precisarem Tirar uma dúvida Tirem essa dúvida Em um horário De preferência comercial Ou seria o horário Que vocês Estivessem dentro Da universidade Para que vocês Consigam Cumprir Essa tarefa Então O quanto antes Vocês fizerem O cadastro E tentarem Fazer a submissão Melhor A tarefa Não é difícil Não é complexa Ela é bem simples A ferramenta É bastante intuitiva Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo tutorial Desejo a vocês Uma boa semana E nos encontramos Presencialmente Em sala de aula Se Deus quiser Na semana que vem E aí eu já trago As provas de vocês E já faço a correção Ok pessoal? Tchau, tchau Boa semana Se cuidem E